Gui Boaventura e amigos de casa, nós recebemos uma denúncia de que haveriam várias pessoas aqui no posto próximo a 365, a rodovia que corta o nosso município, em situação desumana e nós viemos para conferir essa denúncia e realmente são várias as pessoas, idosos, crianças, pessoas que ficavam, estão aqui, hoje completam três dias que estão aqui ao relento, dormindo na calçada desse restaurante, inclusive que deixaram eles ficarem por aqui e a informação é que há três dias atrás eles foram desembarcados aqui e logo depois o motorista do ônibus disse que iria trocar de ônibus e voltar até o local para buscá-los novamente, mas não foi o que aconteceu, eles ficaram aqui ao relento e a situação é bastante deplorável, inclusive vamos mostrar nas imagens do Gustavo Brito, muitas pessoas aqui, desoladas inclusive, ali na frente várias caixas com as bagagens dessas pessoas que ficaram desamparadas aqui nesse local e agora o que eles querem é apenas voltar para casa, nós conversamos com diversas pessoas que contaram o drama dessas três noites aqui nesse posto próximo a BR-365, vamos ouvi-la. Dormi no chão, ó, o pós-rubo lançou aqui, dormi no chão, tô com a garganta inflamada, tive febre de noite, tentei comprimido na bolsa aí e quero voltar para casa e a gente tá sem solução. A gente tá com o mesmo que a gente trouxe de casa, tudo pronto, mas tá acabando. A gente foi abandonado no meio do relento assim, né, e é o seguinte, nós queremos a resposta, né, mano, pelo menos do pessoal aí, porque eu não pude nem ver nem motivo, nem se despedir dele, pelo menos no caixão, né, mano. Não tem retorno de nada, as crianças tá aí, ó, com frio no relento, é difícil o povo dar uma posição, meu filho teve febre e tem uma menina especial, estamos sentindo rejeitados, exatamente isso, rejeitados. A maioria dessas pessoas vieram do estado de Alagoas para São Paulo para visitar algum parente, matar a saudade, pessoas que vão para a capital paulista para tentar uma vida melhor. Outras estão voltando para a terra natal ou até mesmo indo para morar, só que muitas vieram ou estão indo com o dinheiro que tem no bolso, sem muitas condições, não tem condições para cá ou comprar uma nova passagem. Por isso, eu vou conversar aqui com o Sebastião, ele é personal trainer em São Paulo, né, poderia ter ido embora, como ele mesmo disse, mas preferiu ficar aqui junto com as pessoas para tentar ajudá-las. De que forma você quer ajudá-las, Sebastião? Hoje seria a ajuda de alguém, coração bondoso, em passagens, um ônibus, de qualquer forma, um transporte, na verdade, seria a ideia para estar levando essa galera até em casa. Então, como você acabou de falar, poderia ter ido embora desde ontem, porém, optei em ficar para ajudá-los. Em princípio, a ideia era de movimentar de alguma forma para que eles soubessem, né, os donos das agências, que a gente está preocupado com todos eles. Porém, eles não se manifestaram até o momento. Quando eu procurei a polícia, eles alegaram que não poderiam fazer nada, porque não existiam alguns mais concretos para estar movendo algum tipo de ação. Está chegando aqui o horário de almoço, né, a gente está exibindo o programa Gui Boa Aventura no horário de almoço, e eu posso perguntar para todo mundo, que todo mundo, né, está passando dificuldade e está com fome, né, pessoal? Já está chegando o horário de almoço e todo mundo está com fome, está com uma condição muito difícil, né? Ontem o almoço aqui foi difícil. É, foi difícil, já foi arrumado pelo pessoal aí, né? E o que o cara fez aqui, isso aí é falta de consideração com todos nós. Estamos voltando para Alagoas aí e o cara fez feio. Eu já falei com ele já hoje, um diz que o ônibus está chegando, outra hora não tem ônibus, e a situação está difícil, meio mundo de criança aí, dormindo no chão, dormindo nos bancos, e está difícil, ele tem que arrumar alguma solução para a gente. Nós vamos entrar em contato com a empresa, inclusive nós ligamos mais cedo, foi direto para a Caixa Postal, vamos ouvir a resposta dessa empresa que teria feito isso com eles, e também vamos entrar em contato com a administração municipal de Patos de Minas, na situação que eles estão agora, como o município pode ajudar através da assistência social de Patos de Minas para tentar ajudar. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boa Aventura.